Novela Apocalipse, final trágico de André Santeiro, Estela e Thalita. Se inscreva no nosso canal Resume News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. André apronta com Estela e Thalita e confira o final trágico desses três e roda a vieta. A versão especial da novela bíblica Apocalipse, da Record TV, já está chegando na sua reta final da tela da emissora. A novela Apocalipse termina no final do mês de setembro. Com isso, um dos maiores vilões da trama do fim do mundo terá o seu fim trágico. André Santeiro, que é vivido por Sidney Sampaio, acabou traindo Benjamin Goodman. E se aliando ao anticristo, Ricardo Montana. André é um vilão capaz de até de entregar o próprio pai ao seu líder supremo. Mas Felipe Santeiro será entregue por Estela, somente para ter a sua mordomia de volta a sua vida. André, por outro lado, não fará nada para salvar a vida do pai. O gráfora do André será capaz de entregar a espada a Ricardo para executar o seu próprio pai. Ricardo Montana executa sem piedade Felipe Santeiro. André não derrama nenhuma lágrima pela morte de Felipe, que nunca o considerou em sua vida. Brenda, que chegou a namorar o vilão sem coração, fica admirada e espantada com a frieza de André. Estela, que traiu e entregou Felipe às autoridades da marca da besta, começa a ter um relacionamento com o vilão André. Não se contendo somente com a dona do hospital Aiser, André dá em cima da jovem Thalita. Estela descobre que o seu novo namorado André e sua filha Thalita estão lhe traindo na cama. Estela questiona Thalita e a filha passa na cara da mãe, que ela é mais velha do que ela e André quis algo melhor. Thalita anuncia que André a procurou e Estela fica zangada com a filha. Estela fica fora de si e pega uma faca. Thalita fica abismada com a ameaça da mãe e questiona se ela tem coragem. Estela acerta a filha com a faca e Thalita cai no chão. Estela se desespera e a leva ao hospital. Gláucia e sua equipe médica tentam salvar a vida de Thalita, mas sem êxito. Estela fica arrasada com a notícia de que a sua filha morreu. Ela chega em casa e toma vários comprimidos. Estela fica tonta e cai babando pela boca. Ela não resiste ao seu próprio suicídio e morre. O vilão André, responsável por essas mortes de mãe e filha, acabará levando a pior quando a besta do apocalipse lhe entrega uma missão. Ricardo Montana dá uma missão para André, capturar Benjamin e sua turma dos santos da resistência. André e vários soldados invadem um acampamento no meio do deserto. Mas Benjamin e seus amigos conseguem brigar com os inimigos. André pega o filho de Zoe e ameaça o casal. Benjamin consegue recuperar Davi e foge do local. Ricardo Montana fica furioso com a missão desastrosa de André. E o anticristo pega a espada e corta a garganta de André. André cai morto na frente do ex-delegado e o bandido Dudu Poeira. Os dois policiais ficam espantados com a frieza de Ricardo Montana. No último capítulo André Santero aparece no inferno e grita de dor por causa das chamas de fogo. Estela que tirou a própria vida também aparece no inferno e gemendo de dor. Talita que virou amante de André também grita desesperada no meio das chamas. Todos eles são condenados ao inferno após negarem a sua fé em Jesus e preferirem a marca da besta. De mulherengo a pai do anticristo, Adriano Montana se tornou um homem de Deus. Adriano Montana é salvo e conquista a coroa da vida. Por sua má escolha, o pai de Isabela foi assassinado por Ricardo com vários tiros. Alan vai ao inferno e é condenado ao lago de fogo. André Santero foi o grande traidor de Benjamin. O vilão foi morto por Ricardo. André foi ao inferno e foi condenado no julgamento final. Por causa da sua escolha de possuir a marca da besta, Angela morreu no maremoto. Angela cai no inferno e é condenado ao lago de fogo, a sua segunda morte. Ariella, amante de Ricardo Montana, é a prostituta do anticristo. A ex-esposa de Uri morre na explosão na sede do governo único, toda queimada. Ariella vai direto para o inferno e é condenada ao lago de fogo. Artur Pestana, o jornalista babão do Ah, meu líder, escolheu a marca da besta. Artur é jogado no inferno e aparece todo queimado no julgamento final. Ele também é jogado no lago de fogo. Bárbara Queiroz foi a âncora do telejornal, que não aceitou a marca. E escolheu seguir a Deus. Bárbara foi salva e entrou na Nova Zeluzalém. Benjamin Goodman, o filho de Alan e Susana, aceitou Jesus. E conseguiu chegar vivo até a segunda vinda de Jesus, que acontece no último capítulo. Benjamin é salvo e recebe a coroa da vida. Jesus o leva para Nova Zeluzalém. A fera em tecnologia, Brenda, que parece mais a velma da turma do Scooby-Doo, abandona a empresa e acompanha o seu ex-patrão Benjamin. A seguidora de Jesus, a velma do Apocalipse, não consegue chegar viva na segunda vinda de Jesus, porque morre de sede e de fome. Sua morte não é exibida, somente contada por Sauro. Mas Brenda aparece recebendo a sua coroa da vida e indo para Nova Zeluzalém. Bruno, Aise, Peixoto, filho de Estela e Henrique, aceita Jesus no último minuto antes do arrebatamento acontecer. Na hora da oração do bastão Ezequiel, Bruno é arrebatado. Bruno é salvo e recebe a sua coroa da vida. A produtora do telejornal, Celeste, a noiva de Chico, demonstrou fiel a Deus até o fim. Celeste aparece salva com a coroa da vida. Após a sua esposa Raquel e filha Lorena serem arrebatadas, o investigador César vira um dos fortes santos da resistência e planeja uma boa estratégia de fugir do Brasil por causa da perseguição implacável do anticristo. César é um dos poucos que consegue chegar vivo na segunda vinda de Jesus. César é salvo e entra na Nova Zeluzalém. Chico, o cenegrafista competente, que vira noivo de Celeste, é um dos santos da resistência, que acaba morrendo no mar após o navio Carqueiro sofrer um bombardeio do anticristo impiedoso. Chico recebe a coroa da vida e vai para Nova Zeluzalém. Débora, filha de Guido Itamar, se torna uma mulher malvada e assassina por matar Jean-Carlo e Verônica, os pais de Adriano Montana. Débora é morta pelo próprio filho, que não aguenta quando ela não para de reclamar. Débora vai para o inferno e é condenada ao lago de fogo, onde a sua alma queimará para sempre. O policial corrupto Dudu Poeira é morto em uma das pragas das sete taças da ira de Deus. Dudu vai comer poeira no inferno e é condenada ao lago de fogo e enxofre. Dylan se une à Uri da fé em Cristo e tenta minizar o impacto da estrela Bicinto, mas sem êxito. Dylan é salvo e recebe a sua coroa da vida. Estela Ayser traz Felipe para o governo único e aceita a marca. Ela assassina a própria filha e se suicida de overdose. Estela vai direto para o inferno e é condenada ao lago de fogo, a sua segunda morte. O pastor Ezequiel é o irmão mais velho do pastor Jonas. Ele ajudou nas convenções de Osvaldo e de Tiago, respectivamente pai e irmão de Zoe. Com a coroa da vida, o pastor Ezequiel segue para Nova Zelusalém, no último capítulo. Felipe, irmão de Osvaldo e Raquel, sofrem o martírio cruel do anticristo, Ricardo Montana. Mas Felipe Santero é salvo, conquista a coroa da vida e é levado a Nova Zelusalém. Guidel, que é o pai de Débora, Hannah e do adotivo, Noah, muda a sua postura religiosa ao descobrir que o neto Ricardo é realmente um anticristo. O marido de Tamar se entrega para Jesus, mas ele morre de sede e fome antes da segunda vinda de Jesus. Guido é salvo e conquista a coroa da vida. Glória, a governanta da família Montana, se converte a Deus e vai até o fim fiel a Jesus. A mãe de Vitório é envenenada por Estéfano, o falso profeta, a pai de seu filho. Glória ganha a coroa da vida e vai para a glória de Deus. Guido Fontes, o delegado que ficou em cima do muro, acabou aceitando a marca da besta e por isso escolheu o lado errado da grande tribulação. Guido é condenado ao inferno e lago de fogo. Hannah, esposa de Sauro, é um oficial do exército de Israel que ajuda os santos da resistência. Ela ajuda no resgate dos santos brasileiros, quando a turma de Zoe e de César desembarca no navio cargueiro na costa próxima a Jerusalém. Hannah é assassinada pela bandida Ariella. Hannah é salva e coloca a coroa da vida em sua cabeça. Henrique Peixoto, que roubava o hospital Aiser, vira soldado do governo único ou aceita a marca da besta. O vilão é assassinado pela sua ex-cúmplice Glaucia. Henrique vai direto ao inferno e é condenado ao lago de fogo. Isabela Goodman, que trocou nua por Ricardo Montana, vira alcoólatra e é espancada constantemente pelo anticristo, além das traições. Isabela é incentivada pelo anticristo de se matar em prova de sua lealdade ao deus falso. Isabela aparece aos gritos no inferno e é condenado ao lago de fogo. Letícia Santero, mãe de Zoe, é uma esposa inseparável de Osvaldo. Ela e o marido são arrebatados no meio da prisão e Dudu ficou catando poeira sem entender o sumiço repetido do casal. Letícia é salva e consegue a coroa da vida. A duvidosa Laodicea, esposa do pastor Jonas, se entrega a marca da besta no último minuto de vida do pregador de fé. Laodicea procura a irmã Ângela, que conclui a marca definitiva de Laodicea. Arrependida, tarde demais, Laodicea aparece no inferno e é condenado ao lago de fogo. Comente aí, você gostou desse final trágico de André e suas amantes? Deixem os seus comentários. Se inscreva no nosso canal Resumo News e ative o sininho das notificações e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo. Obrigado por tudo e até mais.